Olá pessoal, hoje estamos a minha opinião sobre os livros que li para o projeto Ler os Nossos e Ler-se Aramado, que foram projetos criados pela Melhor Que Ama Livros. Eu vou começar pelo antologia Gloria in Excelsis, que é histórias portuguesas de Natal recolhidas ou selecionadas por Vasco Graça Moura. Eu li apenas três dos contos que aqui estão e para mim estes contos são simplesmente leciosos. O primeiro é A Noite de Natal de José Maria de Andrade Ferreira e é muito inspirado por contos tradicionais. E ele diz em que ano é que foi. Não, ele diz. Para mim é algo, eu penso que o conto se passa no final do século XIX ou no início do século XX, numa zona rural, e que nos conta a ceia de Natal de uma família com algumas posses, uma família que vive no meio rural, que tem, não sei se tem uma quinta, se tem algumas terras, tem algumas pessoas a trabalhar para eles, e que, pronto, e descreve, descreve ali os primeiros. Descreve a consoada, a ida das pessoas depois à missa de galo, regresso, casa, só que vai um bocadinho mais além. Portanto, não é só a descrição da Noite de Natal, acaba por ser uma história um bocado trágica, que envolve uma espécie de triângulo amoroso e algumas coisas vão acontecer que não são, como é que eu ia dizer, sem vos contar a história toda. É uma história de Natal, mas não é uma história de Natal em que acaba tudo bem, portanto, não é uma história para levantar a moral, mas eu gostei muito, acho que está muito bem escrita e adorei as descrições. O segundo chama-se A Festa do Natal, A Festa das Crianças e A História de uma que se não divertiu, do Ramalho Hortigal. Este talvez seja mesmo os meus preferidos, é simplesmente uma deliciosa descrição da baixa-seado em Lisboa, a descrição das montras, das lojas, faz qualquer pessoa ficar... É muito mágica essa parte. E depois tem um bocadinho de crítica social, porque, se me recordo como deve ser, há uma criança que faz alguma coisa no meio da rua e o adulto que a acompanha vai descompô-la em frente de toda a gente. Todos nós já assistimos a cenas dessas e é simplesmente horrível. E há uma crítica por parte do autor barra narrador que é muito, muito boa, muito interessante e por isso mesmo eu acho que este conto, que é pequenino, é simplesmente delicioso. E depois, por último, li História de um muro branco e de uma neve preta, do José Saramago. Isto não começou por ser um conto. Começaram por ser duas crónicas que ele escreveu em dois jornais diferentes. Depois, mais tarde, foram transformadas num conto. O que é que é a História de um muro branco? É a História de um miúdo na noite de Natal, em que a família está toda reunida, mas ele como é um miúdo, a família é grande, amorosa, está tudo muito a conversar, tudo muito ruidoso, mas ele acaba por ser ignorado pela família e mesmo que queira dizer alguma coisa, não há grande espaço para comentários de criança. Então, o miúdo acaba por sair de casa na noite de Natal e ir até ao muro branco, onde fica a refletir. Neve Preta, também é simplesmente fantástica. Não sei como é que o Saramago se vai lembrar disso, mas realmente é muito bonito. É sobre uma miúda, portanto, é despedida em sala de aula para desenharem a noite de Natal ou algo ligado com neve. E ela desenha neve preta. Todos os miúdos gozam com ela, obviamente. E a professora fica um bocado sem saber muito bem o que é que está a acontecer, porque é que ela pintou a neve preta. E miúda responde que foi o Natal em que a mãe dela morreu. E o que é que tu respondes a isto? Não sabes o que responder, não é? É muito bonito. Os outros contos, eu não tenho a certeza se já os li todos ou não, mas definitivamente é um livro que quero voltar a pegar medidas. Depois li. Discurso sobre o Filho da Puta, do Alberto Pimenta. Um livro que se lê muito bem, apesar da repetição. Está escrito um pouco sem parágrafo. Tem pontos finais, tem vírgulas, mas é um bocado texto corrido. Cortar-no um bocadinho. Pode tornar a leitura um bocadinho mais complicada. E sobre o que é que é o livro? Como exatamente como o título diz. É sobre os filhos da puta que vocês encontram por aí. Há os filhos da puta grandes, há os filhos da puta pequenos. Como descobrir um filho da puta. Porquê que os filhos da puta fazem o que fazem. Porquê que os filhos da puta são o que são. Como eles têm orgulho de ser, em serem filhos da puta. Grandes ou pequenos. É um texto de crítica social. Todos nós conhecemos, ou já conhecemos, filhos da puta. Sobre diversas formas, grandes e pequenos, em todo lado. Onde quer que a gente vá, há sempre um filho da puta. E eu acho que este texto é delicioso. É um bocadinho repetitivo, porque... Tens muitos filhos da puta por cada página. Talvez isso tenha tornado a leitura um bocadinho mais difícil. Mas de resto, o conteúdo é simplesmente delicioso. E... Dei-lhe quatro estrelas. Te recomendo. Depois li o ensaio sobre a lucidez, do José Saramago. Este, supostamente, é a continuação do ensaio sobre a cegueira. Eu acho que apenas porque algumas das personagens, as personagens principais do ensaio sobre a cegueira, aparecem numa parte do livro. Mas é só a um quarto do final. Ou seja, a três quartos do livro é que aparecem essas personagens. Portanto, realmente estão muito apegadas a essas personagens e vêm ler este livro à procura delas. Mas não é bem isso que o livro é. Este livro... A história deste livro... Numa cidade, na capital, as pessoas, na primeira votação, votaram... À volta de 60% votos em branco. Havia um recém que as pessoas não fossem votar, porque acho que era um dia de chuva. Mas as pessoas realmente foram votar. Mas votaram em branco. Repete a seis eleições e os votos sobem, os votos em branco sobem para 83%. E houve uma adesão às urnas como nunca tinha havido. Isto tudo na capital deste país. O Ser Mago não vai identificar qual é o... Que país é que é. O que acho muito interessante. Porque faz com que possa ter acontecido em qualquer país. O governo acha que esta votação em branco é um atentado ao país. E por isso mesmo vai querer apurar quem são os culpados. O que é que andam a instigar a população para votar em branco. Tenham em mente que votar em branco, e como me parece várias vezes no livro, é algo que é perfeitamente legal. Ou seja, as pessoas podem ir votar, as pessoas aderceram o seu direito de voto. Aliás, na segunda votação, as pessoas aderçam que 100% das pessoas de capital foram votar. Que é algo que é puramente ficção. Porque têm acompanhado várias eleições, não só em Portugal, como em vários outros países do mundo. Muitas vezes a abstenção ronda os 50%, o que é terrível e completamente assustador. Significa que 50% da população que pode votar está nem aí para quem as representa. E isso é algo um pouco assustador, na minha perspectiva. Mas estava a dizer, ok, o governo quer apurar os culpados. E por isso mesmo começa com a polícia e com agentes, que me fazem lembrar os agentes da PIDE, a começar a tentar infiltrar-se na população para saber, Então, mas você votou em branco? Então os votos em branco, você foi um daqueles que votou em branco? E as pessoas respondem-lhe que isso não é da sua conta, tenho todo o direito de votar, ninguém tem, como sabem, os votos são privados, ninguém tem que saber porque é que nós votámos. E as pessoas respondem nesse sentido aos instigadores e investigadores. Até que o governo, farto de não obter respostas, há uma altura que chegam a ter, não sei quantas pessoas, a serem questionadas, sendo uma maneira em que a pessoa fica, uou, mas isto realmente poderá acontecer. E decidem pegar na polícia, das forças da autoridade, no exército também, pegar no governo e alguns órgãos de administração governamental, pegar no senhor ministro da República e abandonar a capital da cidade. Ou seja, foram tornar outra cidade a capital daquele país. E o que é que acontece? A antiga capital fica em estado de sítio, rodeada por polícias e militares, as pessoas não podem sair lá dentro, estão presas quase na sua própria cidade, podem andar dentro da cidade à vontade. Há pessoas que, obviamente, deixam de poder deslocar-se para os seus empregos. De qualquer maneira, eles tentam fazer também com que, uma parte das capitais não produzem comida, portanto a comida tinha que ser trazida para dentro, tentam controlar tudo aquilo que entra e tudo aquilo que queira sair da cidade. Só por si só é algo, assim, um bocado assustador. E depois vão continuar a tentar descobrir. Isto foi uma tentativa do governo de ver se as pessoas se viravam umas contra as outras, se realmente começavam a apontar o dedo. E foi aquele que... Eu adorei a história. Não vos vou contar muito mais sobre a história, senão acabo por contar tudo. O fim é quase de partir o coração. Porque se a pessoa ainda tem alguma esperança na humanidade, ou a esperança que a história realmente ia ter alguma explicação, ou alguma sentido de justiça, alguma justiça, não tem, pronto. Spoiler, peço desculpa. Não, não tem. E se partiu-me um bocadinho do coração. Mas a história está fenomenal. E a parte mais interessante de todas é que isto podia ser verdade. Praticamente tudo o que está aqui. Portanto, acho que o ser mago foi completamente genial na construção desta história. E isto tanto pode ser aqui, isto é válido para Portugal, como uma parte dos países da Europa e outros países. Portanto, acho que a história está genial. Tem uma crítica social fabulosa. Se gostam de livros com alguma crítica social, aconselho-os. É claro que não é um louvo para qualquer pessoa. Não só por parte da crítica social, mas também pela escrita do Saramá. Confesso que murei bastante a ler o livro. Porque não é como qualquer outro livro em que eu pego e deixo capítulos a meio e rapidamente consigo pegar no livro. E isto é muito difícil de fazer isso. A pessoa quando começa com o vai ler o capítulo todo e os capítulos nem sempre são pequenos. Muitas vezes não era tão fácil pegar, ler e... E aí, já está. Mas valeu-me muito a pena. Estou muito contente com a seleção que fiz para o projeto Ler-se-ra-Mago. E definitivamente, é claro que vou ler mais coisas dele, mas com calma, porque não é um autor muito fácil de ler. O que é que vocês... Participaram no Ler-os-nossos? Participaram no Ler-se-ra-Mago? O que é que leram? Se já leram algum destes livros? Se conhecem algum destes que eu vos falei? Ficaram interessados? Ou não? É perfeitamente normal se não ficaram. Digam-me coisas nos comentários e... Até ao próximo vídeo.